Papo estrelado com a Voz Celeste. Arthur Moraes, canal Avó Celeste. Alô pessoal, sempre no pedacinho que a galera gosta, estou passando nesta noite de quinta-feira, 18 de maio de 2023. Bom, normalmente neste horário a gente estaria comandando mais um Bate-Bola Celeste. Excepcionalmente hoje sem o Bate-Bola Celeste, uma semana atípica, o nosso Caio Moraes preparando aí as festividades, enfim, tem novidades aí, não é isso, Caio? Bom, vamos aqui então com o nosso papo estrelado em nome dessa estrela aqui, essa estrela da sorte que me acompanha, o símbolo da estrela Bete, a maior casa de entretenimento esportivo do país. Bom, a gente passa para repercutir ainda o empate do Cruzeiro com o Grêmio ontem em Porto Alegre, oitavas de final da Copa do Brasil. E para falar do próximo compromisso, Cuiabá, sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro mudando de arena, vai para a Arena do Jacaré, jogo mantido segunda-feira, 8 da noite. E que semana em Cuiabá, depois Flamengo, para na outra semana a partida de volta com o Grêmio para definir o classificado. E oxalá que seja o nosso Cruzeiro. Olha, as opiniões foram as mais variadas. Eu me refiro ao resultado. Eu continuo ainda com o pensamento que foi um empate com sabor amargo, sim. Muita gente me criticou, dizendo, Arthur Moraes, você está muito exigente. Um empate com o Grêmio na casa deles, isso é a Copa do Brasil, meu amigo. Time copeiro também, o Grêmio. Mas espera aí. Em circunstâncias normais, o empate seria um bom resultado, sim. Mas eu estou levando em consideração, pessoal, é a bola que o Cruzeiro jogou. Foi superior ao Grêmio. Aliás, o Cruzeiro está jogando em alto nível. Futebol de Série A com esse grande comandante, esse grande treinador, esse Portuga Pepa que chegou, surpreendeu e encaixou como uma luva. Fez esse Cruzeiro jogar, fez o Cruzeiro se fazer respeitado. O Cruzeiro entra em campo com autoridade, sem temer o adversário, respeita, mas não teme. E devolveu a confiança ao torcedor. O próprio Marlon, lateral esquerdo, disse isso. Que teve, sim, um sabor amargo. No final, o jogo estava controlado, dominado. Falha de marcação, espaço para o Bitello fazer a jogada. O Soares ainda dominou com a esquerda para bater de direita. Tudo bem, Soares é o homem da bola no mundo. É o homem do mundo, Copa do Mundo e lá vai. Todo mundo conhece a história do Soares. Mas tinha que ter dado uma colada nele. Faltou aquele primeiro volantão, por isso que o Cruzeiro ainda precisa se reforçar para a sequência do Brasileiro na reabertura da janela. Então, em circunstâncias dos normais, o empate, beleza, decisão. Não me dariam embora, não tenha favorito não, hein. Vai ser mais um grande jogo. Na casa do Grêmio mandou o Cruzeiro. Poderia ter mandado o resultado. E sabe por que eu lamentei que teve um sabor amargo, além da desconcentração naquela fase crucial do jogo em que o Soares empatou? É que no primeiro tempo era para, ó, fazer três. Três a zero no Grêmio. Bruno Rodrigues fez um golaço, perdeu. O Alisson, tem que botar o pé na forma, mas foi uma grata surpresa, entrou titular. E muita gente defende até o Alisson como titular. Então é isso que eu quero dizer, gente. Eu não estou condenando a atuação do Cruzeiro, não. O Cruzeiro jogou muita bola. O Cruzeiro foi melhor porque é o time gaúcho e não se fala mais disso. Se o Renato Gaúcho falar bobagem, é porque ele já está acostumado. Eu até queria que prevalecesse o resultado positivo. Caminhava para isso. Para ver se o Renato Falastrão ia dizer que foi sorte de novo do Cruzeiro. Como ele classificou no primeiro confronto em Belo Horizonte, na Arena Independência. O Cruzeiro tem um vareio de bola no Grêmio. Era para ter metido quatro, três, como ontem também lá em Porto Alegre. Então essa é a minha opinião, mas eu respeito a sua. E vamos interagindo, vamos debatendo. Bruno Rodrigues de novo, grande nome. Poderia ter se consagrado ainda mais como herói. Mas está fazendo a diferença. É o diferencial do time estrelado. E lá na frente, comandando o ataque. Bom, o que mais aqui? Jogo, então, Arena do Jacaré. Quarta-feira, oito da noite. Campeonato Brasileiro. Teve o balanço no primeiro ano da SAF, 150 milhões arrecadados, quase 24 milhões de prejuízos. Uma hora a conta vai acontecer. Aí vai ficar redonda. Aí o Cruzeiro vai se recuperar economicamente, como está se recuperando dentro das quatro linhas, jogando um grande futebol. Então hoje, excepcionalmente, sem o bate-bola celeste. Mas dê o seu like aí, opine. Participe com a gente aqui do nosso papo estrelado em nome de Estrela Bete e todos os nossos parceiros que estão aí na tela no nosso monitor. E no mais, uma grande quinta-feira a todos vocês e sempre no pedacinho que a galera gosta. Vamos lá, Cruzeirão! Era pra ter triturado o Grêmio, hein? Mas vamos lá, dia 31, com a Nação Azul presente, vamos arrancar esta classificação. Valeu, gente! Pedacinho que a galera gosta. Papo Estrelado. Boa noite. Papo Estrelado, com a Voz Celeste. Arthur Moraes, canal Avó Celeste.